Um professor de matemática do Instituto Federal de Pameri, Goiás, criou um método inovador de ensinar a disciplina. Ele motiva os estudantes nas pesquisas científicas que ajudam no tratamento de pacientes com mal de Parkinson, por exemplo. O projeto ganhou reconhecimento internacional e pela primeira vez o Brasil ficou entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize 2021, considerado o Prêmio Nobel da Educação. Professor há 11 anos, esse pesquisador descobriu que números e linhas podem ir além de cálculos e formas geométricas. Ele criou o projeto MATICS. Nas aulas que ministra os jovens no Instituto Federal Goiano, transforma o ensino da matemática em matéria-prima importante para estimular os alunos a criarem soluções que auxiliem no tratamento de pacientes com doença de Parkinson nos hospitais da região. Os alunos criam utilizando a tecnologia. A gente poderia colocar uma base, por debaixo colocar os fios e bem no meio a gente colocar o centro com o fio pé. Que aí quem não consegue ficar de pé, a pessoa que tem o Parkinson, ela só vai encostar um dos pés aqui, vai estar descalço e o jogo vai funcionar sem ele sequer segurar a matinha. O método de ensinar matemática do professor Greiton Azevedo teve início em 2014 nas escolas públicas da educação básica de Goiás e hoje já soma mais de 3 mil alunos participantes. O projeto ganhou atenção internacional. Esse prêmio é considerado o Nobel da Educação. Ter chegado até os 50 para nós não é o final. É o início de uma grande trajetória que nós temos de mudar a nossa comunidade a partir de uma educação de qualidade, uma ciência de qualidade que beneficia pessoas em sociedade. A professora americana Keisha Torpe, que criou um projeto de educação universitária para estudantes de baixa renda, foi a vencedora do Global Teacher Prize 2021.